Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Petroleiros são vítimas de João Otávio de Noronha, do STJ, que almeja o STF e de Castelo Branco, presidente da Petrobras, que é o carrasco de Brumadinho. Ato Peladão, na Avenida Rio Branco, 243 Sinelândia, na porta da Justiça Federal, na sexta, dia 11 do 9, às 17 horas. Seria hilário se não fosse trágico, até porque vários petroleiros estão afastados para tratamento psicológico e dez petroleiros já se suicidaram. Estamos falando da farsa do combate à corrupção na Petrobras, capitaneada pela Lava Jato e a Operação Greenfield. Paulo Guedes, quando assessor de Bolsonaro, ainda candidato, deu rombo nos fundos de pensão das estatais, constituindo uma quadrilha com seu assessor, Esteves Conago e outros, e assim arrombou os cofres dos fundos de pensão das estatais, inclusive da Petrobras, em 6,5 bilhões de reais. Entretanto, com a omissão criminosa da Lava Jato, que investiga a Petrobras, e da Greenfield, que investiga os fundos de pensão, mesmo assim, Paulo Guedes conseguiu ser empossado ministro da Economia de Bolsonaro. Já os petroleiros, ativos e aposentados, estão pagando no mínimo 13% de seus salários e por 18 anos, por um rombo na Petrobras, mesmo sem nunca terem sido gestores do fundo Petrobras. Os petroleiros recorreram à Justiça e conseguiram 300 interliminares que deixavam de prejudicar dezenas de milhares de petroleiros em tribunais de todo o Brasil, cessando esses descontos. Entretanto, no dia 9 de 4 de 2019, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, em decisão monocrática, suspendeu as 310 liminares. Mais de um ano se passou e o pleno do STJ, que se reuniu várias vezes, inclusive no afastamento do governador do Rio, Wilson Hidson, como também na prisão em soltura do Queiroz e sua esposa, o das rachadinhas, e nada decidiu sobre as 310 liminares petroleira. O que cheira com o olho criminoso entre o presidente da Petrobras, Castelo Branco, e o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, é também que as direções da Petrobras e da Petrobras ainda se aproveitam da inércia do STJ e transformam o desconto de 18 anos em vitalício. E mais, o ex-presidente do STJ, João Otávio de Noronha, é candidatíssimo à indicação por Bolsonaro a ministro do STF. Provavelmente a indicação se dá pelo serviço prestado, não só pela suspensão das 310 liminares, como a liberação de Queiroz e sua esposa para a prisão domiciliar. E também o afastamento pelo tribunal do governador do Rio, Wilson Witzel, amigo e desafeto de Bolsonaro, respectivamente. Na verdade, a suspensão das liminares trata-se da facilitação da política de venda de ativos da Petrobras, adotada por Castelo Branco e Bolsonaro, que constitui em redução do salário da categoria para facilitar a vida dos futuros compradores. Lembrando que na BR Distribuidora, além da privatização, os salários foram reduzidos em 30%. Creio que, assim como os profissionais da saúde, pela atuação no combate à pandemia, merece prêmio, também os petroleiros, pelo desenvolvimento de tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. Tanto que ganharam pela quarta vez o prêmio OTC em Houston, nos Estados Unidos. Lembrando que o pré-sal é a maior descoberta de petróleo do mundo contemporâneo e já responde por 70% da produção nacional de petróleo. Mas, ao invés de prêmio, no Brasil, os petroleiros estão sendo punidos de forma ilegal e imoral em seus salários e agora Castelo Branco quer ainda aumentar o valor do plano de saúde da categoria a assistência multidisciplinar de saúde, AMS. E quem mais usa o plano de saúde são os aposentados e pensionistas. Se, por um lado, os petroleiros estão sendo vítimas de perseguição odiosa no governo Bolsonaro, por outro, está sendo prestigiado o presidente da Petrobras, Carlos Castelo Branco, que é ex-diretor da Vale do Rio Doce, privatizada por FHC, citado no maior crime lesa pátria. A Vale foi vendida por 3,3 bilhões de reais, quando só de ouro tinha, no mínimo, quatro vezes esse valor. E a Vale, da qual Castelo Branco é ex-diretor, é denunciada por crime ambiental e por crime de responsabilidade que resultou na morte de 272 pessoas em Mariana e Brumadinho. O maior crime ambiental do Brasil, que saia do mundo. E o presidente Bolsonaro pune os petroleiros e premia com a presidência da Petrobras, Castelo Branco. Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.